3 E vence. Estamos em festa, né? Sim. Não é? Sim. Sabe nessa risada? Sim. E não, não, meu Deus, só pra quê? Tá dançando. Eu também quero aprender uns poucos danços. Sim. Pra saber se esbuçarem. Sabem nessa kizomba, é possível. Colega, não vou dançar com colega. Então se agarrem, se dançam e falam. Vai faltar homens. Eu quero dar uma gata brutal, todas as lindas aqui hoje. Dançam kizomba, divirtam, que eu estaria aqui com vocês. Você. Juta DJ. Juta DJ. Ali, Guadaluca. Ali. Ali, lá, está com tudo bom. Ali, agora, está que toque o canto. Isso. Ali. Eu quero dar um foro. Oh, que feliz a pura jujinha. Conheço uma chuca dessa manhã, nunca nunca andou de um peito. Eu quero dar uma gelade. Oh, que feliz a pura jujinha. Chegou na chão cabeça amanhã Que é o lugar onde eu lhe canto Que te alemante caça por si Vem mais das amas de verde Que te alemante caça por si Que te alemante caça perrocha Por chegado caça minha filma Posso quebrado o fogo mangado Queca tem cabeça, garrafa e chapéu Queca tem cunheiro, garrafa e chateu Respirando assim se perfeito Que ainda tem cabeça, garrafa e chapéu Que o que quer que caça te Respirando assim se perfeito E nuem que vocês caçam mesmo bem Cuidado com as carroxinhas Vem mais das amas 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 Eu vou cantar hoje Nós estamos com uma banda Viva você Viva você Vai lá Viva você Viva você Viva você Viva você Olha ele, boa, tá bom. 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 Olha ele.